Boa noite, no Jornal da Câmara de hoje você vai ver. Paulo Negli traz novidades sobre ampliação do aeroporto regional. O parlamentar mencionou uma reunião realizada na última semana para o acerto de documentos restantes para a liberação da verba. Presidente do Legislativo pede informações sobre a qualidade da água de prédios públicos. Então a ideia nossa é pedir os laudos para saber que tipo de água a nossa comunidade está bebendo quando usufrui das escolas, do CAIS, prédios públicos. Então a ideia nossa é trazer essa tranquilidade para a nossa comunidade. Câmara aprecia a autorização para renovar contrato dos agentes de endemias. Então eu acho que a gente é mais do que merecido a prorrogação e também a efetivação que é o que a gente vem buscando a nossa efetivação para nós mantermos esse programa em passo fundo. E por unanimidade, a denominação da Rua José Antônio de Camargo, no bairro Santa Marta, também foi aprovada. Eu agradeço aos vereadores e todas as pessoas que estão aí também para reconhecer essa homenagem. Pelo tanto que ele lutou pela vila, por tudo. Estas e outras informações no canal da comunidade. Mais uma vez, a reforma e a ampliação do aeroporto Lauro Cortes pautou o pronunciamento do vereador Paulo Negli. O PMDBista trouxe novidades do diálogo com a União e o Estado. O parlamentar mencionou uma reunião realizada na última semana para o acerto de documentos restantes para a liberação da verba. Quinta-feira, faltava um documento. Porém, nesse documento, colegas vereadores, eram três itens. E quais seriam esses itens? Primeiro, um termo de responsabilidade do Estado com a União. Onde se tratava, vereador Alex, da contrapartida. Entre 3% até 15% dos 45,5 milhões, que é o valor estipulado para a obra do aeroporto. Na própria quinta-feira, na verdade, vereador Alex, o secretário da Fazenda, Feltz, assinou esse documento. Segundo item. Se caso ultrapassasse um centavo, um milhão, dois milhões, dos 44,5 milhões, que é o total da obra estimado. Eu quero cinco minutos, Ronaldo. Concedido, vereador Paulo Negli. Obrigado. Do PMDB. Se o Estado teria condições de arcar. Sim, o termo foi assinado. Terceiro item. Se o Estado tem condições técnicas para acompanhar a realização das obras da reforma e ampliação do aeroporto de Passo Fundo. Sim. O secretário, Pedro Westphalen, assinou na quinta-feira esse documento. Portanto, senhoras e senhores, colegas vereadores, o que cabia ao Estado do Rio Grande do Sul fazer com relação aos documentos? A burocracia, que infelizmente impede a agilidade dos processos no país, o Rio Grande do Sul cumpriu 100%. A partir de um pedido de informações, o vereador Patrick Cavalcante quer verificar a qualidade da água que abastece os prédios e espaços públicos. Na solicitação, o presidente da Câmara pede os laudos técnicos da limpeza das caixas d'água e questiona quantos locais possuem água coletada de poços artesianos. Nós reparamos em algumas situações, em alguns prédios públicos, onde nós temos algumas secretarias, com um gosto ruim da água. Eu mesmo presenciei e tive, tomaram uma água, não tinha um bebedouro, tomei uma água que estava no banheiro e o gosto ruim da água. Então, nós sabemos que a água, quando ela sai da Corsã, ela já sai tratada e são águas potáveis. Quando ela vem para o reservatório, para a caixa d'água, nós não sabemos qual é o período que essas caixas têm a higienização dessas caixas e a limpeza dela. Então, a ideia nossa, então, é pedir os laudos para saber que tipo de água a nossa comunidade está bebendo quando usufrui das escolas, do cais, prédios públicos. Então, a ideia nossa é trazer essa tranquilidade para a nossa comunidade. Sabedores que samos que existe uma norma, uma regulação, uma normativa do município de 2008, que regulamenta que de seis meses tem que ter a inspeção e de ano em ano tem que ser feita a limpeza dessas caixas d'água. Então, nós estamos pedindo também que o município, que cobra da iniciativa privada, dê o exemplo também e nos apresente o laudo. A Câmara de Vereadores também tem esses laudos, a gente também faz essa higienização. Então, nós estamos pedindo que o Executivo, através de todos os prédios públicos que ele tem, possam nos apresentar aqui também o laudo dos postos artesianos, que em algum interior, em escolas municipais do interior, é composto artesianos. Então, nós também queremos que tenha esses laudos para que a gente possa comprovar e mostrar para a sociedade que estão bebendo água potável. E o vereador Ronaldo Rosa participa do Câmara Entrevista. A lei do uniforme escolar é uma de suas conquistas e pauta o programa que vai ao ar esta noite. O programa já existia, o uniforme já está previsto no orçamento, ele já vinha sendo concedido aos alunos. A única coisa que eu fiz foi tomar a iniciativa de transformá-lo em lei, garantindo assim esse benefício para as famílias e para os estudantes, que eu tenho certeza que vai ter muito reflexo daqui para frente, tanto na área da segurança, como na área do bem-estar das crianças em sala de aula, mas também na questão da economia que se faz, quando os pais recebem lá o kit do uniforme escolar no início do ano, isso representa que é menos roupas que os pais vão ter que comprar ao longo do ano para os filhos, o que vai sobrar para pagar lá uma conta, às vezes até uma conta simples de água ou de luz, então isso também vai refletir no orçamento doméstico. Os contribuintes que têm débitos com o município têm até o dia 11 de setembro para aproveitar o refis que prevê a redução de multas e juros. Quem quitar a dívida em cota única terá 100% de desconto, e para quem quiser parcelar em até três vezes, a redução será de 50%. Segundo dados da Secretaria de Finanças, os débitos mais significativos são referentes ao IPTU e ao Imposto sobre Serviços. Informações pelo telefone 3311-4222. Foi prorrogado até o dia 12 de setembro o prazo para se inscrever na segunda edição do Festival de Música do Passo. Serão selecionadas 12 canções para fazerem parte do CD oficial do evento. Os interessados podem fazer o cadastro por e-mail. A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura. Outros detalhes pelo número 3312-3656. E veja no próximo bloco os projetos aprovados nesta semana. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Cuidados que nós devemos ter com a eletricidade. Se você estiver em uma via pública e se deparar com fios de eletricidade, deve isolar o local, chamar uma equipe para que faça manutenção desse local sem jamais tocar nessa fiação. Também quando estiver limpando, várias ocorrências acontecem em andaimes. Alguém trabalhando em alguma obra ou alguém limpando vidraças muito próximo à eletricidade. Se encostar nesses fios pode ser fatal. Então devemos tomar muito cuidado. Em nossas residências também devemos ter muito cuidado. Ainda mais agora chegando o inverno, onde vários aquecedores, ar-condicionado e tantos itens são ligados em nossa rede. Porém, jamais, às vezes, não fazemos a manutenção devida para que possa ter uma carga suficiente para atender a demanda dentro da nossa residência. Também devemos ter cuidado à noite. Desligar aqueles aparelhos que não são necessários durante a noite estar ligados. Tudo isso vai ajudar na segurança contra a energia elétrica. A primeira sessão plenária do mês de setembro teve a aprovação de três projetos de lei. Um deles, que partiu do Poder Executivo, autorizou o município a renovar a contratação dos agentes de endemias. Os servidores teriam os contratos encerrados neste mês e atualmente não há processo seletivo para preencher as vagas. Por isso, o líder do governo na Câmara explica que o objetivo é não interromper a prestação do serviço. Os agentes de endemias eram, há um tempo atrás, uma função sazonal, ou seja, que tinha de determinado período do ano, determinado mês, até o final do verão. E com a mudança que nós registramos no nosso tempo, no nosso clima, essa é uma ação que já não é mais de período, ela tem que ser de janeiro a janeiro. Então, o município enviou um projeto que está prorrogando o contrato dos atuais agentes por mais de 12 meses e também tomou a decisão de que durante esse período de 12 meses realizará concurso público efetivo para a função. Ou seja, não será mais um processo seletivo simplificado, como vinha sendo feito, que era válido por um ano, renovável por mais um ano, passará a ser um concurso público e possibilitará às pessoas todas aquelas vantagens e responsabilidades de um servidor público efetivo. Eu falo desse processo porque, na verdade, é uma demanda que os agentes nos traziam, já de um bom tempo, já vieram na casa e na Câmara em muitas oportunidades para tratar disso. Nós mesmos encaminhamos um conjunto de reuniões com o Executivo Municipal para tratar desse assunto e parece que agora nós caminhamos para algo que é bastante positivo. Não só nós renovaremos, será renovado o contrato dos atuais servidores, como também será feita uma complementação chamando mais servidores, em virtude de que existem algumas vagas, e na sequência o concurso público que daí possibilitará isso que é fundamental, que é a valorização de quem atua, a garantia que o servidor possa ter a sua permanência, os seus direitos respeitados como servidor público. Eles não mais ficarão relacionados com essa função de que renova por um ano, mais um ano, mais um ano. Então é bastante positivo. É positivo para os servidores, mas é fundamentalmente positivo para a cidade, que vai contar com uma equipe que vai estar preparada e que vai se manter sempre atuante nesse combate, que é o importante, que é o combate às endemias. Para os agentes, a prorrogação do contrato por mais 12 meses é essencial para evitar um aumento nos índices de infestação do Aedes aegypti, principal trabalho desses profissionais. Para nós é importante porque a gente vem há 24 meses, já estamos todos capacitados, e é muito difícil, tem que aprender o dia a dia do trabalho. É importante, são 30 pessoas, que hoje a gente tem 15 agentes, está faltando ainda, e o trabalho não pode parar. E a gente merece ficar porque a gente está fazendo trabalho de 30 pessoas em 15. Eu gostaria de ressaltar, sim, que é verdade, a gente tem trabalhado com 15 agentes, um serviço que é para ser feito em 30. Nós viemos aí há um tempo, já trabalhando a cidade de Passo Fundo, com bastante reluto da população, uma vez que eles não permitem a entrada de estranhos na casa, a gente tem que entender isso. Então a gente conquistou o nosso espaço com a população. Somos 15, éramos 30, e com um tempo, por motivo dessa prorrogação, desse contrato que a gente até hoje acha que foi mal feito, mal elaborado, foi saindo. Então nós permanecemos os 15, estamos fazendo um trabalho bem feito, que em 24 meses Passo Fundo não adoeceu de dengue, que podia muito bem ter adoecido. Então eu acho que a gente é mais do que merecido, a prorrogação e também a efetivação, que é o que a gente vem buscando, a nossa efetivação, para nós mantermos esse programa em Passo Fundo, que é um programa do governo, e a gente pede a ajuda dos vereadores, do prefeito, do executivo de Passo Fundo, para nos ajudar, nos auxiliar a manter a nossa equipe, que conquistou esse espaço, eu volto a dizer que conquistou o espaço com a população, nos permite entrar, nos permite fazer a vistoria, nos permite dar uma orientação, nos recebem já hoje nas casas, do que trocar por uma outra equipe, a cada 24 meses, e daí daqui a pouco o Passo Fundo vai ficar doente de dengue, porque eles não vão deixar entrar nas casas. O segundo projeto aprovado é de autoria do vereador Pedro Danelli, e trata da nomeação de uma rua no bairro Santa Marta. Até então inominada, agora a travessa levará o nome do funcionário público, José Antônio de Camargo, que faleceu em julho do ano passado. O autor da matéria defendeu na tribuna a importância da homenagem pelo trabalho de Camargo, junto à comunidade. Nós homenageamos, fizemos sessão solena, às vezes por muitas pessoas que são importantes, na nossa sociedade, que fizeram algum trabalho, ou são autoridade. Nós também temos que homenagear aquelas pessoas, vereador Dalalana, pessoas humildes, simples. O senhor José, ele é de uma família de 18 irmãos, e vieram ali para Santa Marta, na década de 30, e ali ele se fixou residência ali, com a sua família, inclusive ele é irmão do senhor Adolfo de Camargo, muito conhecido da nossa comunidade. Então, eu vejo assim que as pessoas também que fizeram por essa cidade, que vieram lá do interior, vieram para Santa Marta, já lhe passo a parte, morar na Santa Marta, ajudar a construir aquela comunidade, participando da Associação de Bairro, participando da Socreb, participando das entidades, se envolvendo na comunidade, ajudando as pessoas que precisavam, quando iam à casa dele, da dona Ivanil, que está aqui, que o procuravam. Ele sempre foi uma pessoa atenciosa, porque a gente vai buscar o perfil da pessoa quando a gente homenageia. Então, dizer que eu fico muito feliz de fazer essa homenagem, porque eu faço uma homenagem humilde, uma homenagem para uma pessoa simples, humilde, que viveu a vida toda na sua comunidade, ajudou a construir aquele bairro Santa Marta, aquela vila Santa Marta. Então, nesse sentido, que eu fiz essa homenagem, e também para uma rua, que está lá há muito tempo, as pessoas que estavam aqui antes, já foram embora, que não conseguiam ficar esperando aqui, moram lá e não tem o nome da rua. Então, é difícil até para o correio, para colocar energia elétrica, é tudo difícil para as pessoas. Então, é um projeto simples, mas um projeto que vem valorizar o trabalho da pessoa humilde, do trabalhador, da pessoa, da sociedade, da comunidade, que se envolve lá, se envolvia no final de semana, durante a semana toda, tem um histórico bonito do seu José aqui. Então, realmente, a gente faz com prazer esse tipo de projeto. A família do líder comunitário agradeceu o reconhecimento. Para eles, este é um incentivo para dar continuidade ao trabalho realizado pelo homenageado por tantos anos. O trabalho dele sempre foi um trabalho honesto, né? Sempre, ele sempre quis fazer isso, né? E daí eu tinha prometido para ele que eu iria continuar, mas eu só não sabia de que forma eu iria continuar esse trabalho, né? E a senhora, então, agradece aos vereadores a homenagem? Eu agradeço aos vereadores e todas as pessoas que estão aí, né? Para também reconhecer essa homenagem, né? Pelo tanto que ele lutou pela vila, por tudo que... né? E o terceiro projeto, aprovado nesta mesma plenária, é de autoria do vereador Cláudio Rufa Soldá. A matéria denomina de rua Antônio Carlos de Felipo Ancines a rua B do loteamento Gleba 4. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. E aí A minha demanda E aí Legenda Adriana Zanotto